Olá, boa tarde, bom dia, boa noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Ratero da Vida, eu sou o Kai. O vídeo de hoje é um FD do fórum do anime. O fórum do anime é hardcore, eles vão ver agora Digimon inteiro. Eu não sei se eu vou contar, realmente não sei se eu vou até pique e eu vou conseguir ver, eu vou tentar. Mas é muito anime, tudo de uma vez, é franquíssima de franquia. É ideia em cima de ideia, eu tô extremamente asfixiado. Eu adoro os animes, eu nem discuto, porque se eu discutisse e conversasse e visse tudo, eu não teria tempo nem pra dormir. E eles agora inventaram e fazem mais um. Como eles são um grupo de cerca de 12 pessoas, eles dividem. Tipo, três vai pra cá, três vai pra lá, alguns debatem aqui, outros debatem ali. Tem vezes que acho que nem tem debate, porque é muito pouca gente e é muito anime. Como eu falo, eu vi o falando, é muito autocrático e a opinião, opinião não, o desígnio de vontade de um ou dois indivíduos definem um arraste da galera que é tipo, é um fórum, não é um clube, porque se fosse clube não teria hierarquia, não teria animes picotados assim, como esse agora. teria foco e aprofundamento. Não tem. Tem consumo desenfreado da mídia. Otaku no sentido pleno da psicologia. Na psicologia. E tá insano, assim. Tem muita coisa rolando. Só que é muito fechado em si mesmo. E além de ser fechado em si mesmo, é atropelado. Porque atropela qualquer um. Quem chegar ali vai entrar na roda. E vai ter que aguentar no ritmo deles. Então dá pra participar de todos os clubes que eu tento fazer, porque eu gosto de anime. Eu tô participando de todos os clubes. Vendo. Eu não debato. Primeiro que eu não gosto desse tipo de política, eu não gosto desse tipo de ambiente. Eu não gosto do tipo como eles criticam o anime em geral. Eu tenho meus prós e contras ali no modo de abordagem do negócio. Eu acho eles pessoas problemáticas. Eu tenho muitos caras bem legais ali. E meninas também. Acho que tem algumas meninas. Mas a abordagem é problemática. A estrutura. Eu acho genial uma coisa. O modo de votação. O chicano faz uns negócios de votação assim. Inveja. Eu não conseguiria fazer aquilo nem fudendo. Aquilo eu pago o pau. Pra aquilo eu pago o pau. Agora, pra ego e fronteiras de outros membros, tem complicações assim. Então, vai. Eu não bato muito com esse tipo de universo. Não é a minha praia entrar nesse tipo de imersão. Eu gosto das pessoas. Só que as pessoas são cansativas. Animes do outro lado, não. Animes são ótimos. Só que esse aqui que eu vou falar agora. Digimon The Movie. Perdi 3 minutos falando merda. Digimon The Movie. Primeiro filme de Digimon. De 20 minutos. Uma adaptação feita pro exterior. Pelo Mamoru Rossoda. Feito pros gringos. É uma compilação de um filme que, se eu não me engano, tinha 40 minutos. É uma concisão. Um zipamento de um filme bem maior. Pra uma mídia ou outra. Fazendo a propaganda do filme. E é o Rossoda que fez, cara. Esse filme aqui. Vou mostrar a imagem pra vocês. E eu acho incrível. Incrível. É muito melhor que a série. A direção. A ambientação. A apresentação do conceito. O conceito de Digimon. Trabalhado pelo Rossoda. É Digimon na veia. É Digimon na veia. É um filmezinho que tá esquecido. É um filmezinho tipo um OVA. Abandonado na franquia. No entanto, quando eu fui ver o primeiro episódio do clássico. Digimon Adventure. Clássico. Sei lá de que ano que é. Esse aqui é o mangá. É o Digimon Adventure clássico. Acho que é 2000, né? Um ano depois desse filme, eu acho. Começa junto, na verdade. É bem colado. É um no outro. Começa os dois juntos. O lançamento do filme como um filme promocional. De marketing, né? No mercado estrangeiro. E eu acho que é do mercado estrangeiro. Se não me engano, eu li algumas coisas ali. E o Digimon original, feito como mídia infantil. Filme infantil, pra criança mesmo. Eles infantilizam o Digimon. Esse filme aqui, ele não tem uma vírgula de filme pra criança. Ele é um filme artístico. É 20 minutos de palheta de cor, de direção, de narração profissional. É o Hossoda sendo o Hossoda. E a tradicional era o bolero de Ravel, que vai tocando e tocando. E a ambientação, a atmosfera. E o mistério, o desenvolvimento narrativo. Isso aqui, se Digimon fosse esse filme, todos os 50 e poucos episódios, ele seria o muxiche da vida. Ele seria um anime pra criança, nível classe extra foda. Entendeu? Digimon é fraco. Eu prefiro Pokémon em geral. Eu acho o Digimon um cenário interessante. Eu acho que o Digimon Adventure, que lançaram agora o reboot, de 2020, é equivalente ao antigo. Tirando uma coisa que o antigo é genial. A trilha sonora do antigo mata-pau. É mal utilizada, é muito barulhento, pelo menos no primeiro episódio. No decorrer do desenvolvimento da construção do tecido do anime. No entanto, é linda. A trilha sonora de Digimon é foda. É uma nostalgia do caramba. A do Digimon Adventure 2021 capota nisso, mas é estável. A Digimon Adventure tem mais episódios. O 2, 2020, tem mais episódios. Aqui tem 54. O 2020, acho que vai ter 60, alguma coisa. Vai ser poucos episódios a mais. E a história muda, porque ele refaz um monte de eventos, refaz um monte de coisas. Mas, muda bastantíssima coisa no Digimon Adventure novo, que é o 2020. E nem tem aqui, eu acho. Enfim. Deixa eu ver se tem aqui. O que eu quero dizer é, moral da história. Isso aqui, que tem nota menor, é muito, mas muito melhor. A história é simples. É a Hikari e o Taichi sendo apresentados para o ovo Digimon. Um ovo Digimon que materializa-se, na realidade, é um Digi-ovo. E esse Digi-ovo compõe o Agumon. Eu vou chamar ele de Agumon, mas é a forma anterior dele, que eu não lembro o nome. E a anterior da anterior, que nem tem nome. É que é tipo um protótipo de dados, que depois que ele se torna o Agumon, bolinha de sabão. E depois se torna o Agumon, literalmente, dinossauro. E aqui, o Agumon dinossauro, ele se comporta como um dinossauro. É genial. É genial. E daí vai apresentando os outros protagonistas da galera também. Apresenta o Yamato, o Takeiro, o Ayuko. Ayuko não. O Joe, a Sora, o Koshiro, a Mime. E todos vão sendo apresentados em pontuações narrativas dentro da trama. Parece muito Gust in the Shell, ou alguma coisa mais próxima, assim, de um... Quer ver uma coisa que encaixa aqui? Um sci-fi. Do... Deixa eu ver. É uma mistura, assim, de Mamoru Hosoda, Mamoru Woshi. Usando um pouco do Mamoru Woshi, embora seja o Hosoda. Tem uma peculiaridade, uma pontinha ali do Satoshi Kon. Tem um Satoshi Kon, assim, uma película de Satoshi Kon nesse filme. Que é a imersão fantástica. Tem, assim, umas pontinhas muito boas, assim. Lembra um pouco a Akira. É cinema, isso aqui é cinema. A qualidade dele é muito boa. É um filme que é muito bom no sentido de arte. Se você ver esse filme, você vê anime de alta qualidade. E aí você vai ver o anime. O anime é uma porcariazinha funcional, enlatada, pra vender cartinha e bonequinha. É bom? É bom. Não tô falando que o anime não seja bom. O que eu quero dizer é que... É complicado. Deixa eu ver uma coisa aqui. É adaptação. É tipo o último Kizuna. Não, é outra qualquer. É de 2020. Não vai ter aqui. Dentre as inúmeras adaptações, essa até a hora que eu vi, até o momento que eu vi, é a mais incrível. De paleta de cor, de atmosfera, de desenvolvimento, de cadência, de, sei lá, cinematografia, de angulação. É o Hossoda fazendo o que ele sabe fazer. Um bom anime. Um bom anime de fantasia. Ele fez um filme também de One Piece. Muito bom. E ele fez um filme de Digimon, que é esse no caso. Muito bom. Eu não sei se foi ele que fez também o de 40 minutos. Eu não vi o de 40 minutos. Eu não achei o de 40 minutos. Eu só achei essa versão de 20 minutos. Que é uma compilação das melhores cenas. Essa aqui é do filme. Cena do filme. E exportada pros gringos. Pros americanos. E mostrando o Agumon nessa forma bestial. Enquanto ele enfrenta um outro Digimon que também colapsa na realidade. Dando um intrincado entre o mundo digital e o mundo real. Que vai, enfim, desenvolvendo a amplitude do que significa uma aventura com monstros digitais. Ou Digimundo. E o filme, ele é fenomenal. É uma ótima introdução a Digimon. Ele não tem nada a ver com o Digimon da animação. Ele é um tipo um bônus. É tipo uma... Uma... Sei lá. Não posso dizer. Uma abertura. Uma iniciação. No cenário. Mas ele muda radicalmente. Vou cortar aqui. Radicalmente a identidade do que Digimon se torna. No mesmo período. Porque Digimon começou a ser lançado junto. Em março, maio. Na mesma época. Muda completamente a identidade do que a gente entende por Digimon. Na unha, sim. É tipo... Não tem nada a ver com Digimon. Só que é um Digimon. Uma versão alternativa de Digimon. Muito interessante. Muito adulta. Que encaixaria com uma luva. Pra, por exemplo, pegar um daqueles filmes fodões. Tipo, Hojin Z. Eu não lembro o diretor de Hojin Z. Acho que é Wash. Acho que é uma Moro Wash. Mas... Pega esse tipo de coisa. E coloca um plot adolescente, adulto. Digimon junto a uma temática, digamos, mais apocalíptica. Talvez sci-fi. Talvez mais crítica. Pega uma palheta mais Matrix. Nessa época ali de começo dos anos 10.000. E você consegue usar o cenário de Digimon. Pra fazer um negócio fenomenal. Entendeu? E dá pra você criar plot em cima. Porque o plot de Digimon, convenhamos, é bem fraco. Em geral, o fio da meada de Digimon, do Adventure. Ele é totalmente forçado. Totalmente simplificado. Muito, mas muito rasificado. Tanto que eu acho que o Try, o Digimon Try, que é o filme. Ele amadurece. E ele torna isso um tanto quanto mais intenso. Mais melhor. Melhor, no caso. Ele aumenta a qualidade de profundidade. É possível dentro de um cenário que é simplificado. Pra atender demanda de público. Que é um pecado. Mas acontece. E, no caso. Esse filme aqui, ele não atende demanda de público. É o Rosada fazendo o que o Rosada faz. Eu adorei. Essa review desse filme. Que é do Foro Narine. Com três minutos de desabafo. Falando mal do Foro Narine. Sinto muito. Assumo a responsabilidade. Eu tô falando mal mesmo. Porque aqui eu tô me sufocando. E poderia ser lindo. Poderia ser devagar. Poderia pisar no freio. Poderia eles conversar. Porque eu não vou conversar com eles. Porque já não dá. Não tem diplomacia ali dentro. Não tem política. Existem votações, digamos. Diplomáticas, não. Que a gente entende por democráticas. Até certo ponto. Mas é uma democracia muito bamba. Com uma mãozinha ali de aristocracia. E não vale a pena. Sim, eu sou chato com essas coisas. Mas eu gosto dos animes. E eu gosto de ter uma coisa que me instiga a ver animes. Esse filme do Digimon eu já tinha visto. Aliás, eu já tinha visto. Faz muito tempo. Mas eu vi de novo agora com uma outra cabeça. Uma outra estrutura. Pra analisar e ver o negócio como uma perspectiva narrativa. Uma perspectiva de visual. De animação. Muito competente. Muito maduro. Muito bem feito. Uma introdução do cenário. Extremamente satisfatória. Eu acho sublime o que o Rossoda fez nesse filme de 20 minutos. Eu não sei o de 40. Mas esse de 20 é muito bom. É muito bom. Assim, é um OVA de mão cheia. Entendeu? De encher os olhos. Como outros que eu já vi por aqui. Já fiz review no canal. Só que no caso do exceção do anime especial. Então, esse filme de Digimon de 2009. 2009. De 99. De 1999. É bem legal. Bem legal mesmo. Recomendo demais. Quem puder acessar e ver. E vou tentar acompanhar Adventure Antigo. Já tô terminando o novo junto com o lançamento. Que tá acontecendo agora. Porque tá lançando ainda. E ver até onde eu aguento acompanhar esse grupo. Que é insano, cara. É anime pra cacete. Pra tudo que tá lado. É muita coisa. Eu tô no limite. Porque eu tenho muita coisa pra fazer também. Incluindo fazer review aqui, né? Se eu fizesse só de ver anime. Se eu fosse um otaku 100%. Eu conseguiria dar conta. Mas eu não sou um otaku 100%. Eu tenho múltiplas coisas pra fazer. E por isso que eu falei. Um clube do anime. Leve em consideração respeito a todos os membros. Um clube do anime com sete animes ao mesmo tempo. Não é um clube do anime. É um fórum. Onde cada um se vira do jeito que dá. É triste. Esparte. Mas é triste. E é isso. É a bolha. Eu respeito. Eu me irrito. Mas eu respeito. E eu pago o pau. E respeito ainda mais aquilo que eu acho extremamente competente. Como por exemplo as votações. As votações são geniais. Pra escolher o próximo anime. Mas... Pessoal é difícil. Pessoas difíceis. Eu também sou um pouco difícil. Como vocês podem ver. Mas pessoas são difíceis. Perdão por qualquer coisa. Não quero ofender. Mas voltando à análise do filme. Bolero de Ravel tocando ali no momento certo. Na amplitude certa. Guiando a... A fantasia. E a magnitude do cenário. Pra um ápice incrível. O negócio deixa você com água na boca. Deixa um quero mais. De verdade. E é isso. Comparado com o primeiro episódio do anime. Do 1999. É infinitamente superior. Assim. Se for entender. Que existem hierarquias. Porque o anime. O primeiro episódio. Eu vi só pra ver o contraste do negócio. O primeiro episódio é fraquíssimo. É até pior do que o primeiro episódio de 2020. Não. O primeiro episódio do anime do Digimon de 2020. É muito bom aliás. É um puta de uma introdução. Muito bacana mesmo. A introdução do Digimon de 1999 é horrível. Eu vou ver o anime pra modificar a minha opinião. Porque vai ver que o anime engrandeça. Vai ver que o anime é madureça. Porque Digimon ele não é tão... Ele flerta muito com o público maduro. Ele flerta muito em saída ou da infância. Ao contrário de Pokémon. Que raramente flerta com uma coisa mais madura. Digimon tem essa tendência. Isso que eu gosto em Digimon em específico. Entendeu? Eu gosto de coisas que vão mais pra Senen. E Digimon tem essa potência. Mas as pessoas obrigado mesmo. Me estendi mais ainda do que eu devia. Até mais. Até o próximo vídeo de Digimon também. Em breve talvez. Com a primeira temporada inteira. No fórum do anime. Vai demorar um meio ano pra viagem. Mas chega lá. A gente chega lá. E... Falows. Até mais. Falows aí.